Olá pessoal, sou residente e hoje estamos aqui com uma pedida, desta vez estou aqui para vos trazer um vídeo, eu já não faço vídeos há muito tempo, porque eu tenho andado na escola e tenho andado muito ocupado, então não pude fazer vídeos assim frequentemente, e pronto é isto, agora vou para trazer vídeos porque estou de férias, da Páscoa, desde já desejo-me boas férias da Páscoa, muita felicidade e muita diversão para a vossa família, agora vamos ao vídeo, vamos aqui ao YouTube, onde vou mostrar um vídeo do Dark, se ainda não viram, se ainda não viram, já viram, se viram deixem um comentário, hashtag já vi, em baixo, se não viram, hashtag não viram, que é, já apareceu aqui na tela, tentei adivinhar qual é, quem disse o primeiro acertou, quem disse o terceiro errou, o primeiro, vai ser o primeiro, vamos aqui ao primeiro, depois vamos ver o, o quinto, anúncio 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 e é sério? que bom Olá todos pessoal, fala já, já mais um vídeo, eu vou mostrar-vos aqui Five Nights at Freddy's 2, e hoje nós estamos aqui para julgar a sexta noite, que é oficialmente a última noite de Five Nights at Freddy's 2. Vamos virar assim, retira-la. Mas oficialmente, esta é a última noite, a mais complicada, a mais assustadora, por isso isto vai borrar muito pessoal, muito, se bem que eu já estou mais ou menos habituado aos sustos, porque naquela noite eu tive que... Esqueci-me de dizer uma coisa muito importante, ninguém se pode esquecer disto, já sabem, deixem o like, metem o like 100 mil, ou é pouco, não sei, mas, inscrevam-se aí, cliquem aí no botãozinho, só um minuto, só um minuto aí, que perdem, também não é muito, no próximo dia é recuperado, é só um minutinho mesmo, carreguem aí no botão, e o sininho para receber as próximas notificações do canal, e vamos para o vídeo, 3, 2, 1 e... A noite 6, já começa, a meia-noite já estão todos a mexer, e a custom night, digam aí nos comentários, pessoal, a saber quantos de vocês já conseguiram passar o sol, eu agora vou ter que provocar o palhaço, ele é muito rápido agora, não sei se o tempo é o mesmo, mas eu tenho a impressão que o palhaço cada noite que passa fica mais rápido, Não é preciso pôr a máscara, se tiver ali alguém sim, mas se tiver o Fox e não, só não é preciso pôr a máscara, não é preciso pôr a máscara, não é preciso pôr a máscara, ainda não tem porno, não sei. Eu acho que o raposo já está na ventilação da direita O que é isso? 2 da manhã, ok pessoal 2 da manhã, consegui comentar até as 2 da manhã Já foste comentar O balão, o zé do balão anda aqui também Ah porra, nunca assustam Não, deixa-me esperar que ele se vá embora Ai meu Deus Ok Ok Consegui comentar até as 2 da manhã Ou isso? 1 da manhã, ok A máscara aqui, isso dá Está se escutando Eu acho que foi rápido Yeah, fuck you yeah Ok pessoal, é isso mesmo Vou começar a usar a máscara muito fast Assim, ok Está tranquilo Deixa-me ver se não Não Está tranquilo Máscara Nada, tranquilo Vou ter que começar a jogar assim Ok, ok Está tudo tranquilo por aqui pessoal Vou ter que tomar muita atenção em este prédio Não Não Consegui ser rápido Não Ok Consegui Estou-me a aguentar bem pessoal Já apanhei o jeito Já apanhei o jeito Agora é só me aguentar até as 6 da manhã Assim Ah, fui lento Fui lento Fui lento Fui lento Fui lento Ok Isso? Ok Agora é isso pessoal já venho Vamos então continuar pessoal Só um bocado Que parei Porque Tive que fazer emãs coisas Mente a mascara Isto aqui é só apanhar o jeito É só apanhar o jeito Ui?! Ui! Já foste! Já foste, caralho! Já foste! Ah, já foste! Esse já foste! Tá quase! Fancado! A primeira tentativa eu consegui chegar até as duas! Agora já não consigo passar da uma! Foste! 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 Ah! Nice! Anda! Olha! 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 Cuidado! Falhaço! Se conseguir passar para as três é muito bom! Já vou! Agora fui rápido, meu! Se ele não aparecer isto é grande a mentira este jogo, meu! Freddy, ok! O Freddy é tranquilo! São três da manhã! Faltam mais três horas! Beb! WTF? Está aqui o Zé Raposas! Calma! Estou a vir a radiação dele! Ok! Ele já se foi embora! Fui rápido! Foi rápido, foi rápido, é que nem venha, já é pato, foi rápido Andar aqui um raposa, espera Vai-se embora raposa Ok, ele foi-se embora Acho eu, não é? Ah, ele está aqui, ele entrou-me aqui Ele entrou-me aqui, eu vou morrer, eu vou morrer pessoal, eu vou morrer Ok, ok Ah, não, eu não me assustei Deixei um comentário também para ver se se assustaram com esse Porque eu não me assustei Não me assustei, nem digo, não Não me assustei, não me assustei Sou muito forte Ok pessoal, isto está muito complicado mesmo Eu até já fui buscar um café, bebida energética Tudo e mais alguma coisa para me conseguir concentrar nisto Mas, nada, nada Porque esta noite é muito complicada mesmo Quando eu conseguir passar isto pessoal, a sério Eu vou saltar pela casa toda Todo nu Estou a gritar por Pickles É Ah 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 Oh Ah Caralho, a gente ainda não vê no meu telefone É um embate, filho da mãe! 5 da manhã, 5 da manhã caraças, 5 da manhã, 5 da manhã Ah, fica difícil 5 da manhã, 5 da manhã 6 da manhã 6 da manhã Consegui, consegui Calma Calma, espera lá, espera lá, deixa-me ver Só quando eu receber um cheque ou pegamento É que eu sei que passei Consegui caralhos, consegui Consegui meu, consegui passar a sexta noite Eu fiquei aqui muito tempo Eu tomei esta porcaria Eu tomei esta porcaria Eu tomei muita coisa para não aguentar aqui meu Ah 20 euros, tudo bom 20 euros dá para muita coisa pessoal Consegui passar o Five Nights at Freddy's E agora tenho aqui a custom Fucking night Que são 20, 20, 20, 20 vezes 10 Mas vá, ainda não acredito Eu passei a sexta noite Pronto Espero que tenham gostado deste episódio Já que eu não tenho trazido muitos Muitos vídeos para o canal Espero que tenham gostado Até a próxima 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 Próximo Vídeo E fui Próxima Próxima Vamos lá.